Chega mais pessoal, que hoje eu trago aqui no canal a resenha completa do novo Quasa Rush de O Boticário. Fica aí! E no primeiro vídeo de 2022, eu trago o primeiro lançamento do ano na perfumaria nacional, que é o Quasa Rush. Na verdade, esse perfume aqui foi lançado no dia 28 de dezembro de 2021, porém, esse é o primeiro lançamento do ano, porque ele faz parte do ciclo 1 da Boticário. Então, realmente, ele é o primeiro lançamento do ano e é da linha Quasa de Boticário. Já tem vídeo aqui no canal de primeiras impressões, vocês podem ir lá conferir. Nesse vídeo, eu já sinto esse perfume aqui. Foi feito ano passado mesmo, assim que você ouviu falar em rumores, foi um dos primeiros vídeos, inclusive, de YouTube, sobre primeiras impressões desse perfume aqui. Eu só não superei o Match Fragrância, aquele cara imoral, ele coloca esses vídeos aqui, assim, rápido demais. Ele já tinha o frasco e tudo mais, mas eu acho que o segundo ou foi o terceiro vídeo do YouTube, foi meu. Então, confere lá minhas primeiras impressões desse perfume aqui, que eu trago aqui o que eu achei de início. E aí, eu passei um pouco mais de um mês testando esse perfume aqui, então, eu vou trazer a resenha completa dele aqui pra vocês. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito, se inscrever aqui no canal pra ajudar o canal a crescer. Deixar também aquele joinha, se tá curtindo o vídeo, se curte os vídeos do canal. Compartilhar também com seus amigos. Desde já, muito obrigado, seja sempre bem-vindo a essa comunidade pulsante aqui, estilosa e perfumada, que está só crescendo aqui no YouTube. Quasa Rush, lançamento agora de 2022, primeiro do ano, como eu já falei. Esse perfume, ele é um aromático fungé, porém, o boticário chama ele de fungé aquoso. Mas é um aromático fungé, igual a todos os seus irmãos aí da linha Quasa. Realmente, esse tem uma pegada mais aquosa, né? O último lançamento, o anterior a esse daqui, é o Quasa Ice. Esse tem uma pegada mais gélica, isso aqui é uma pegada mais aquosa, mas ambos são aromáticos fungés. Novo Quasa Rush, ele vem nesse frasco aqui, padrão já da linha Quasa, né? Essa parte plástica aqui em cima, que cobre o vidro do frasco. Aqui atrás, como a gente pode ver, ó, aí é vidro, tá? Mas se tá certo, não, 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 não existe... Não é só plástico, não é só isso aqui que concentra o perfume, né? Toda a parte aqui concentra o perfume, aqui atrás a gente vê que é a tampa, tá? Na verdade, não é a tampa, né? Essa parte plástica aqui, que tem um nome, né? Quasa Rush, é padrão. Todos os outros perfumes da linha Quasa carregam esse mesmo sistema aqui de frasco, né? Aí tem um vidro aqui embaixo. Muita gente acha os outros frascos mais bonitos, mas eu prefiro esses frascos aqui. Esses frascos dos perfumes de CML da linha Quasa, eu acho muito bonito, eu acho um design bem moderno. O burrifador aqui é embutido, certo? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Burrifador embutido, certo? É um frasco bonito, bem elegante, um frasco de um tom azul, um pouco mais fosco, né? Essa tonalidade. O líquido também é um pouco azulado, o frasco é transparente. A gente consegue ver pela base aqui do vidro que o frasco é transparente. Então, realmente, é o líquido que é azulado. Tô sentindo o perfume aqui, mas quem acompanhou o vídeo de primeiras impressões já sabe o que eu acho da saída desse perfume. É um perfume realmente aquático, ele deixa claro isso na sua saída. Mas é um perfume cítrico e que mantém muito bem o DNA da linha Quasa, né? Tem esse musk, essas notas animálicas, tem esse musgo, essa coisa musgosa, essa coisa ambarada do perfume que é tradicional aí da linha Quasa. Quando eu senti ele a primeira vez, eu achei ele bem parecido com o Quasa Ice. E assim, não mudei de opinião, ainda acho ele um pouco parecido. Claro, tem suas diferenças. Como eu falei, o Quasa Ice, ele é gélico, esse aqui é acoso. É como se esse fosse o Quasa Ice derretido, mais ou menos isso, né? É um Quasa Ice 2.0 ou 0.5, né? Não sei se ele foi desse pra chegar ao Quasa Ice ou vice-versa. Mas ele tem suas qualidades diferenciadas. E usando esse perfume aqui por alguns dias, eu também comecei a achar ele um pouco parecido com o Kayak Aero. Isso mesmo. O Kayakzinho lá da Natura, considerado o melhor Kayak de todos os tempos. Tem um desempenho absurdo, desempenho bombástico e tudo mais. Uma fragrância muito boa. E eu achei a fragrância dele parecida com o Kayak Aero. Me lembra bastante. Porém, o Kayak Aero tem um desempenho melhor do que o nosso coleguinha aqui, o Quasa Rush. O Kayak Aero não é à toa. Eu acho que é um dos melhores aromáticos fungés da perfumaria nacional. Se não, da perfumaria mundial. Esse perfume aqui é impressionante. Pra ser um aromático, pra ser assim uma coisa... É um perfume fresco. Esse perfume aqui é impressionante. Mas isso aí eu deixo pra vocês conferirem lá no vídeo que eu fiz especial da linha Kayak. Corre lá e confere. Se você ainda não assistiu, tá aí no canal, vou tear nos cards pra você curtir. Mesmo eu tendo encontrado todas essas semelhanças, tanto com o Quasar Ice quanto com o Kayak. Esse perfume tem suas características próprias, certo? Ele é um perfume que tem características próprias, sim. Eu acho ele parecido com aqueles outros perfumes. Até porque é a proposta deles, né? São perfumes que até concorrem entre si. Eu até já falei em outros vídeos que a linha Quasa concorre com a linha Kayak e vice-versa. E a linha Kayak, por exemplo, eu falo lá no vídeo especial deles. Eles têm um DNA, assim, muito clássico. É um DNA que se mantém em toda a sua linha. A linha Quasa também não foge muito disso. O DNA realmente é muito singular. A gente vai notar diferenças, assim, mais ou menos no Quasa Fire, no Quasa Graffiti. Alguns Quasas que realmente distoram um pouquinho. Mas ainda assim você vai conseguir sentir aquele DNA de forma bem latente. Então não são perfumes realmente que variam tanto assim. Não adianta você querer dizer assim, ah, é mais do mesmo. Claro, cara, é um flunker do Quasa. Não tinha como você esperar que ele, de repente, viesse com a revolução da perfumaria. É mais um Quasa, mas às vezes essas pequenas mudanças fazem as pessoas gostarem. Às vezes você podia não gostar do Ice, porque tem gente... Vou dar um exemplo. Quando eu fiz o vídeo Primeiras Impressões, teve gente que comentou, ah, eu prefiro perfumes aquáticos do que perfumes egélicos, né? Perfumes gelados. Então tá aí, ó. É uma oportunidade de você que não gostou, por exemplo, do Quasa Ice, gostar aqui do Quasa Rush. Porque realmente é um perfume, como o nome é de Rush, né? É um perfume realmente do dia a dia, da correria, de você trabalhar, de você ir pra universidade. É um perfume bem versátil, porque, como eu falei, é um perfume bem aromático. É realmente um perfume que combina muito com o nosso clima, com temperaturas um pouco mais altas. É um perfume ideal pra o dia a dia, realmente. Por isso que o nome Quasa Rush se encaixou perfeitamente na proposta desse perfume. Então vamos aproveitar aqui também, então, e conferir a pirâmide olfativa desse perfume aqui. A pirâmide olfativa que vocês estão vendo aí, é a pirâmide olfativa que eu encontrei no Fragrântica, certo? Como vocês estão vendo, as notas de top são hortelã, limão siciliano, lecrim, abacaxi, mandarina, manjericão, cardamom, noz moscada. As notas de coração aí, notas aquáticas, lavanda, folha violeta, musgo, cor, enfim. Todas essas notas aí a gente encontra no Fragrântica. Porém, existem algumas diferenças nessas notas que a gente encontra no Fragrântica com as notas que eu encontrei lá no site do fabricante, né? No próprio Boticário. Que a Boticário, ela fala que tem o tal do cedro azul, que pese aí a gente tem o cedro, né? Nas notas de coração. Mas ela também coloca o musk. E eu consigo sentir esse musk, porque assim, é uma coisa bem padrão da linha Quasa, né? Eu acho que o musk é uma coisa assim que está bem evidente na linha Quasa. Então tem essas mudanças aí. Vou pegar ele aqui novamente. Então ele tem essas mudanças no que eu vi no Fragrântica para o que o próprio fabricante coloca. Mas é bom deixar claro, pessoal, que essas notas de pirâmide, elas são uma base daquilo que compõe o perfume. Não quer dizer que não existam outras notas que não estão aí nas pirâmides conhecidas. Existem perfumes que tem mais de 100 notas para compor aquele perfume. E a gente vai ver, assim, as pirâmides olfativas conhecidas. Você vê 10, 15. Mas eu já vi relato de perfumes que tem mais de 100 notas na pirâmide olfativa. Então tem perfumes que às vezes eles colocam ali que só tem 7, 8 notas. Mas às vezes a gente tem até 20, 30 notas, né? E aqui a gente não vai saber. E é o caso aí que no Fragrante que tem essa pirâmide olfativa que eu mostrei. E no site do fabricante a gente encontra outras notas que não constam lá na pirâmide olfativa do site do fabricante. Do Fragrante, perdão. Então é isso aí, pessoal. O Quasar Rancho, perfume muito bom. A projeção e fixação. Na minha pele, pessoal, esse perfume aqui ele fixa 6 horas. E ele projeta bem. Ele projeta aí 1 hora e meia, 2 horas. E tem aquela explosão de todo o perfume aromático, né? A explosão de meia hora, assim, ó. Pum! Muito, muito boa. Aquela explosão que domina o ambiente. É um perfume que você borrifa. E assim, por ser um perfume tão aromático, ele explode. Principalmente aqui no Nordeste, né? Com temperaturas altas. As pessoas têm certas dúvidas, assim, perguntam. Ah, por que um perfume não é indicado pra temperatura alta? Não. O perfume é seu, amigo. Você usa do jeito que você quiser. Agora, o que acontece? Existem perfumes que eles não foram feitos pra altas temperaturas. Primeiro, porque pode machucar sua pele, certo? Pode esquentar e não ser legal. Segundo, porque quando ele atinge uma certa temperatura, pode ser que ele mude o cheiro, não seja um cheiro agradável, certo? E aí tem outro ponto também. Às vezes um perfume, ele não se encaixa muito em alta temperatura, porque ele é tão explosivo, que vai incomodar outras pessoas. E também ele vai acabar muito rápido, porque ele vai se expandir, vai evaporar tão facilmente, que a fixação dele vai ser reduzida. Por mais que ele vai estourar aí nos seus primeiros 30, 40 minutos, o perfume vai desaparecer da sua pele. Esse perfume aqui, ele é ideal pra se usar no calor. Mas ele tem isso, ele tem isso de explodir, assim, nos primeiros 30 minutos ele explode. Ele explode, assim, todo mundo sente, e ele tem uma silagem absurda. Mas depois ele vai se aquietando mais. A projeção vai deixando de ser, assim, tão evidente, vai reduzindo bastante essa silagem. Mas você vai ter uma projeção ainda de 1 hora e meia, até 2 horas. Já tive até de alcançar 2 horas de projeção com esse perfume aqui. E outras pessoas que eu pedi pra testar também, eles passaram também por essa mesma situação. Disseram que até 2 horas conseguia sentir essa projeção. Então esse é o Quasar Rush de Boticário. Espero que vocês tenham curtido aqui a nossa resenha completa. Se você não é inscrito, amigo, peço mais uma vez, por favor, se inscreve aí pra gente aumentar muitos inscritos e crescer esse canal. Aumentar também as visualizações e os likes. Deixa o like aí também se você tá curtindo. Compartilha com seus amigos, ativa o sininho também pra não perder nada. E comenta. Deixa o comentário aí se você já conhece esse perfume, se você curte ele, se não curte, qual quase você mais gosta. Comenta também o que eu preciso melhorar aqui. Se você gostou desse vídeo, se não gostou, o que você não gostou, o que você gostou, o que você quer aqui no canal, tá bom? Peço desculpas também, eu tô com o nariz um pouco tupido, pessoal. Peguei essa virose aí, final de ano. Mas desde já, muito obrigado a você que está aqui até agora. Feliz 2022 pra todos nós aí. Que 2022 seja um ano maravilhoso pra você, pra sua família, pra todo mundo. Muita saúde e paz, o resto a gente corre atrás, não é isso? Então, forte abraço, eu vou ficando por aqui. Fui! Fui!